Flamengo, eu te amo. Eu nunca amei. O único homem que conheci na vida foi o senhor. Você já ama outras mulheres? Nunca. Eu já dormi com muitas mulheres, mas amar nunca. Então como você sabe que isso é amor? Porque todo dia lá na plantação eu só fico pensando em você. De noite, quando eu tô dormindo, é a noite todinha sonhando contigo. E a primeira pessoa que eu penso quando eu acordo é com você. Arcanjo. Se isso é amor, eu também te amo. Você gosta mesmo de negro em seu branco safado. Quer dizer então que você dá água pra preto velho beber e depois ainda tem um descaramento de vim beijar beiço de negra aqui na frente da casa grande? Você não presta mesmo, seu irmão. Olha aqui. Se você quer aproveitar a sobra do senhor, que vá montar nessa negra cega no mato. Mas não aqui na varanda. O branco pobre também tem orgulho e não se mistura com o negro na frente dos outros. Você quer morrer de um homem? Não. Eu bem podia te cegar. Igualzinho você fez com ela. Não, Arcanjo. Retiro o que disse. Retiro. Retiro. Pede perdão pra ela. E fica avisado, Malaquias. Você nunca mais chega perto dela. Porque da próxima vez, eu te mato. Ela vai embora, desgraçado. Só me daqui, vem. Não fica triste. Eu não tô triste. Eu tô comovida. Pela primeira vez na vida eu me senti uma dama. Como aquela flor que você me deu. A dama da noite. Olha aqui. Depois que eu matar a negra, eu vou acabar com você também. Branco. Chango tá dizendo que o Junorun corre perigo. Quem tem você, guerreiro, filho de Chango. Tem que salvar a princesa. Mas, meu pai, como é que eu vou abrir o cadeado da senzala? Chango é dono da justiça. Ele vai te dar força. Chango é dono da justiça. Não tem que salvar a gente. Não tem que salvar a gente. Não tem que ver. People are going to have to. Não tem que ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não estou brincando, negrada. Quem foi que matou meu capataz, Malaquias, com um achado duplo? Foi Xangô mesmo. Eu já perdi minha paciência. Você está viva? Malaquias estava me matando com uma corda. Xangô me salvou e matou o capataz. Eu não aguento mais essa história de Xangô. Tem negro que fugiu. Quem foi? Não tem importância, senhor Sabir. Xangô tomou o corpo dele e que essa hora deve estar longe daqui. Foi quem vi. Ele vai ser pego. Só não vou mandar matá-lo porque salvou sua vida. E chega. Suicione? Tranque a senzala. Pegue os homens e vai caçar esse levo. Anastácia, volte para a casa grande. Eu sei quem mandou fazer isso. E ela vai me pagar. Eu sei quem mandou fazer isso. Pai! Pai! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Não conf invade! Seja triste para você! Me acalma esse meu lugar! E não escreva! Porque falei que eu estava que był Les Mdepus Brasil! Para com isso! O quê? Amém. Amém. Meus filhos gostam mais de uma escrava do que da própria mãe. Amém. Meu Deus. Eu amo tanto, Samuel. Ainda bem que aquele assassino não levou minhas joias. Amém, mas nem serviço de nada onde ele está. E ficam muito melhor em mim. Você não acha, Flamena? Ai, eu sempre me esqueço. Sabe que às vezes eu me arrependo de ter uma cama ceda. Amém. Você sentiu vingada? Afinal, foi aquele homem que deixou você assim. É assim. Ah, mas não fique triste. Isso muda mesmo no tédio. Você não perde nada. Ou quase nada. Por que os meus primos vêm aí? Vamos esperar as visitas na sala? Até que enfim alguma coisa acontece nessa fazenda. Eu adoro. Eu G unitou. Sim. Como vai? Como vai? Aliás no clube. Como vai? Como vai? Como vai? O que foi no suelo іsmico? Eu adoro o Dior, mas esquece esse esforço. Vamos entrar. Vocês viram os primos dos senhores bonitos? Um casal lindo. Eu nunca vi branco igual. Meu Deus, que homem vai dizer que tem preto assim? Tem? Não tem. Não tem. Ai, homem bonito. Homem bonito é branco. Cabelo liso, cabelo bom. Eu odeio, mas eu odeio pegar aquele cabelo ruim. Carapinha, duro. E tem mais. Eu ouvi dizer que branco tem o... aquilo maior. Escuta aqui, sua negrinha safada. Antes de falar de piru de preto, Tu tem que experimentar um pra ver o que é bom. Isso que o deles é maior é invenção de branco. Eu posso dizer. Já provei de tudo nessa vida. E de grande, o branco só tem a maldade. Esse é o nome de verdade. O carro. Que tristeza é essa, Otá? O que é que você tem? Saudades do meu filho. Onde está seu filho? A senhora mandou tirar de mim pra eu soldar meu leite para a filha dela. Pra onde levaram seu filho? Pra ser um zalo. Cuidaram dele, né? Não tinha mulher parida como eu. O que aconteceu comigo? Morreu. Nós fomos criados juntos, como irmãos. Nossas fazendas são vizinhas e nós nunca nos vemos. É verdade, primo. A vontade não falta, né? É que a vizinhança é muito longe. Você sabe que se viaja uma semana pra chegar até aqui, né? E no caminho vamos encontrando parentes em cada fazenda. Há 200 anos nos casamos com os vizinhos. Portanto, tínhamos que ser parentes. Com os vizinhos, quando se vai longe, nós quatro nos casamos na mesma família. Melhor assim. O sangue fica mais puro. E a herança nos mesmos bolsos. Primo, você quer dizer, sob os mesmos pés. Nos bolsos temos algumas moedas de ouro. A terra é o que mais. A terra e os negros. Essa é a nossa desgraça. Os negros. Sem eles, o que seria da colheita? Mulheres nada sabem, primo. Os negros fazem parte da terra. São como os cavalos, a plantação. A plantação e os cavalos não falam. Já os negros... Ah, mais vinho para o primeu d'oro. Eu proponho um brinde. Pois que seja, a sua filha, a colheita, as mulheres. Aos negros. Que nos permite desfrutar tudo isso. Sem dúvida, o primo está fazendo um gracejo. Pois somos nós que permitimos que eles saiam das selvas onde vivem como animais. E vivam uma vida cristã, em terra civilizada. Mas como é para agradar o primo, pois que seja, brindemos aos negros. Brindemos, é. Brindemos, é. Escreva. A senhora está chamando. Vamos, negra. O que você está esperando? Agora é ser a selva. O senhor Aladeia, a mulher de meu filho, Aladeia, e eles acabam de casar. Você ouviu essa, Heitor? Agora, negro também casa. Daqui a pouco o bicho vai querer casar de véu e grinalda na igreja. Eu não quero saber do seu parentesco, não, velho. O senhor Aladeia é escrava da roça, trabalha na plantação. É muito boazão, não serve para o serviço da casa. E senhora não vai se agradar. Mas é ela mesmo que vai. Leva eu. O homem de Onísola morreu, ela sozinha. Muito mais esperta. Vai se vir melhor do que essa aí, que é boba. Ela está se oferecendo. Leva, meu branco. Não, eu quero essa. Vamos. Quem deu o passo é o Adil. E agora, meu Deus? Vai, que me tem que ter uma vez, né, vai? Mas, seu homem... Alô feliz... Alô feliz... Alô feliz... Alô feliz... As mulheres, hoje, estavam com pressa de ir para a cama cedo. Não precisamos nem mandar. Mulheres são como crianças. Elas foram fazer por chicos. Você costuma mandar seu assento para a cama? Se ela fica calada num canto da sala, deixa que ela fique mais um pouco. Agora, se ela começa a conversar, eu a expulso e mando para o quarto. E você? Eu costumo sair depois de jantar. Prefiro acompanhando as negras. Você tem boas peças por lá. Dá pra variar. Cada noite usa uma. Quando canso, não por outras. Eu tenho uma despesa horrível. Só gosto de virgens. Uso só uma vez. Eu soube que você tem uma princesa negra de olhos azuis. Escrava Anastácia. Você me empresta. Eu posso usar. Olha, olha. Não vai me dizer que você vai acusar ao hóspede de montar a melhor égua da casa? Essa é a mão. Essa é a mão. Não vai me dizer que você vai acusar ao hóspede de montar a melhor. Essa é a mão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vivemos vigiadas O quarto das meninas é sempre no meio da casa A donzela não fica sozinha nunca E depois a gente casa com quem o pai quiser Com tanto homem branco que vem de fora da colônia As vizinhas estão ficando mais caras Você foi vendida por um bom preço? Eu custei uma boiada E fui no meio de vaca mansa E ele é bruto com você? Muito Ele... Ele me usa rápido Acho que só quer me encher de filhos Mas se diverte com as negras Meu marido me deixou assim por causa de uma escrava Ai, como eu queria trair aquele desgraçado Cuidado Lembra da prima que pegaram com o escravo? Ele foi castrado na frente dela e morreu sangrando E ela, coitada, foi... Foi emparedada viva lá na fazenda Ai, que horror Até hoje o espírito dela fica gritando dentro da parede Mas nós também somos emparedadas vivas a vida toda E a gente não pode nem traí-los Tem certeza? Quem disse que precisa um homem pra trair o marido? Mas e se ele vier pro quarto? Eles ainda vão ficar bêbados Montar nas pretas Só depois vem dormir com as mulherzinhas Se eles pegam a gente na cama Prima Nós somos como crianças Irmandinhas abraçadas Eles acham que uma mulher não pode fazer nada com a outra E pode? Você vai ver quando As negras, primo Eldoro Eu concordo São as melhores mulheres Mas veja bem São elas que nos passam assim Nossa família Toda ela morre disso Olha, primo Que ninguém nos ouça Mas não são elas Somos nós que dormimos com todas elas Ah É, primo Os negros não tinham essa doença na África Ah Primo Antônio Portugal está espalhando a sífilis pelo mundo Para onde é que você está me levando? Ah, primo Não se esqueça de uma coisa Eu, eu, eu estou criado com você Eu sei de um certo gosto particular Eu não posso evitar a escrava não, tá? Eu tenho uma surpresa que eu tenho Certeza você vai gostar Já,outhe, elas foram? Eu, 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 eu... O que é isso? 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 O que milho... o que é isso? O que está acontecendo com ele? Ele morreu. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Primeiro terra para voltar para a África. Meu escravo ADEO roubou seu senhor se matando. Se algum outro negro pensa que vai voltar para a África desse jeito está muito enganado. Para se chegar a algum lugar tem-se ter a cabeça sobre os ombros. Quem se matar vai ter a cabeça cortada. Meu filho. Meu filho. Vingança. Vingança. Padre. Quero me confessar. E aparentemente você não se confessa, minha filha? Desde quando o senhor viu o negro se confessa? Qual é o teu pecado? Minha religião não tem pecado, não. Não tem pecado. Não tem pecado. Não tem pecado. do que ele que eu fiz. Não tem pecado. Não tem pecado. Ah! 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 Não! O que que é isso, Boadir? É um presente pra um amigo meu. Que amigo? Exu. Descunju, isso é petiço. Exu é o diabo. Que diabo que nada, menina. Diabo não existe. Diabo é você que vive pra me atentar. E dobra a língua antes de falar do Exu. Ele é o emissário dos orixás. Eita velha mandingueira! Crianças, saem de perto dela. De jeito nenhum. Cês querem conhecer o amigo meu? Queremos. Vou contar pra senhora. Vá pro raio que a parca. Bora, criança que a Exu tá esperando. Ele é o leão. Ele é o leão. Ele é o leão. Fica quieta, neguinho ignorante. Senão eu deixo você branquinha na água fervendo. Vou falar com o padre. Cuida. Vai! Eu vou te ver. É isso, Mojubá. Nikã, Temi e Popupá. Aqui, o Chifuncum. O Chifuncum, Mojubá. 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 Agora vocês estão protegidos, crianças. Que lugar é esse para onde você me trouxe? É o paraíso. Arcanjo é um anjo grande, não é? Só podia me levar ao paraíso. Você quer casar comigo? Eu já me casei com você. Então, a gente vai ficar junto para sempre. E vai ter muitos vídeos. Sem enxergar com os olhos, a gente vê tanta coisa. Não dá para sentir a cor da pele de um homem. Mas o amor, a gente sente. Eu já tinha dormido com muitas mulheres. Mas eu não sabia que era possível ficar assim, com um só, duas pessoas. É a coruja piando. A noite deve estar chegando. Eu preciso voltar para casa. Não, não é a coruja, não. Eu bem te vi. Fica mais um pouquinho, Flamengo. Eu te amo. Eu também te amo. É a coruja. Eu te amo. 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 Que vaga! Que vaga! Onde você andou? Não adianta perder a bica? Não é que eu não sei a sua cadela. Quer perder o bico do seio? Não tem isso? Não tem isso? Não tem isso? Não tem isso? O que você anda? Não tem isso? Não tem isso? Não tem isso? salva meu pai princesa se você quiser você pode vive meu pai nós precisamos do senhor não minha filha esse velho tá cansado de tanta dor não me cure eu quero ir pra casa de oxalá o nosso pai já foi por um e aí 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 eu vim cobrar a sua dívida eu não tenho dívida nenhuma e aí e aí e aí e aí você me deve a sua vida e aí 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 o Xangô disse que chegou lá. Vim buscar nosso povo para a liberdade. Vem, Kendi. Abra a senzala. Meu povo. Kendi, nosso rei, vai formar o reino da liberdade. Sigam o guerreiro de Xangô. Vamos, minha rainha. Não, vocês precisam de tempo para sumir no mato. Eu vou enfrentar o senhor. Ele vai matar você. Vá, Kendi. Eles não devem estar longe. Não conhecem a região, nunca saindo da senzala. Meus cães sabem farejar o negro. E você sabe fazer bem, Dom Antônio? Essa negada não escapa. Eu dou uma moeda de ouro por cada negro capturado. A caça. Me chega. Traga a escrava Anastasia. Sim, senhor. Escrava, você merece a morte. Mas eu tenho um carcigo pior para você. Foi você quem deu fuga aos negros. Portanto, vai usar o colar de ferro dos sujões. Você também usou a palavra para criar revolta. Por isso, nunca mais vai falar. Só vai tirar a mordaça para comer. Vai viver calada até a morte. Esse será seu fim. Princesa dos negros. Em balolô mim malochum maleuá Em balolô mim malochum maleuá Minha laturé Me carei maleuá Em balolô mim malochum maleuá Vamos subir a serra. Não. Vamos para dentro da mata. Na serra os brancos não sobem. Mas lá eles não pegam nós. Quer dizer? Não, meus irmãos. Não vamos começar brigando. Muito sangue já foi derramado. Os brancos estão atrás de nós. Xangô guia nossos passos para a serra. Quem quiser me siga. Quem quiser vá em paz com Deú. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? A liga está baixo. Vejam vocês por aí. Você vai por ali, vocês vão por aqui. Vejam. Parado aí, seu amigo, sem vergonha. Orgulhe! Escreva Anastácia, eu quero que todos vejam você de mordaça. Você vai servir de exemplo para essa negrada. A CIDADE NO BRASIL A PRINCESSA ESTÁ MANDANDO LEVANTAR A CABEÇA. A PRINCESSA ESTÁ MANDANDO LEVANTAR A CABEÇA. A CIDADE NO BRASIL Mesmo de mordaça, ela continua falando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês fingiam devoção aos verdadeiros santos e escondiam feitiçaria debaixo do altar. Pois muito bem, negros. Agora vocês vão ver o que é que nós vamos fazer com os seus deuses. Tirem esse lixo daí e quebrem tudo! Anda! A CIDADE NO BRASIL 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 Anastasia, me perdoe. Aqui é a senhora se humilhando na frente de todos os escravos diante de você. Meu filho é meu bem mais precioso. Salva a vida dele. Obrigada. Obrigada. É um milagre. Será o colar de ferro e a mordaça dela. Por favor, doutor, cuide dela. Amém. 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 Não. O doutor pode ajudá-la. Por favor, senhor. Ela nos devolveu nosso filho. Realiza ao menos seu último desejo. Está bem. Venha, doutor. Estássia, se puder, me pergunto. Estássia. Estássia. Estás�e. Estássia. Estássia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL